Mais um capítulo da novela Renata Fê, a mais bela do museu, que ele, o Greg, se rende para o encantamento de Renata Fê. Como é? Como é que vocês falaram para mim? Esse idiota aqui? Por exemplo, a gente perdeu nosso tempo, esse idiota aqui. Perdeu muito tempo. Eu não estou entendendo nada. Renata, pensei que você era ferra, mas que não era burra também não. A gente fez aposta com ele, que ia fazer que ele fizesse você se apaixonar por ele, ser namorada dele e dormir com ele. Ele conseguiu o quê? A gente usou o cifo, tudo uma aposta. Não é, cara? É, a gente ganhou muita grana. Se culpou de dormir com uma coisa tão feia como essa, o quê? É que não se faz por dinheiro. O que não se faz por dinheiro, eu fiz. E ele ganhou. E ele vai ganhar metade da grana. Eu disse, Renata, que você era feia, mas não era burra, não. Fizemos aposta que ele ia fazer você se apaixonar por ele e que você ia dormir com ele. Que ele dormiu com a feia do bairro. E ele conseguiu o que se não faz por dinheiro que eu fiz. Minha mãe não sabia que eu tinha, mas meu pai não não sabia. Meu amigo não concordava. Eu fiquei várias noites chorando no quarto e disse, nunca mais, nunca mais. Meu pai não sabia o que eu tinha, minha mãe sabia. Meu melhor amigo avisou ele nunca mais, nunca mais, nunca mais. Disse que nunca mais ia me apaixonar. Aposta, me apostaram. Eu sabia. Ele, Ramon, sempre andava junto com o Caio, ele sempre combinava tudo. Sempre dava lembrando, sempre ele me dá. Na certa, eu tava juntos para me apostar, né? Eu disse, andava sempre junto. Aposta, eu tá aí. Eu disse que nunca mais ia me apaixonar. É aquilo que chegou um homem. Um tal, você conhece um tal de Greg Lindjola? Era, eu não sou bom. Eu, claro, se eu bom, se eu sincero é bom. Se eu não ia ser capaz. Se o seu amigo, Tomás Moura fez isso? Não. Ele ficou se fosse um irmão para mim, meu irmão. A gente foi criado junto. Não, ele não estava me dando posta, não. Ele sabia que eu tinha me apaixonado, só que ele nunca concordou com esse namoro. Que bom, como existe alguém miserável no seu namoro. É porque o Sr. Greg e o Sr. Sempre andavam junto, o Sr. Ramon e o Sr. Caio sempre andavam junto, porque eu trocava lembranças, eu estava combinando, trocava lembrancinhas para mim, mas eu estava combinando aposta que ia fazer por cima de mim. Estou muito apaixonado agora, estou muito feliz. Não fica triste demais, não deixa mais ninguém te magoar. Muito feliz. Eu te amo. Não existe alguém tão miserável. É. Ninguém. Agora eu tenho um senhor. Agora eu já sei porque eu nasci para ser amada. Primeiro eu sofri, mas eu nasci de novo. Estou até com medo, não quero passar por isso de novo. Eu não quero, porque é capaz de me matar. Se eu sou tristeza, eu não deixar, meu amor. Não sei se eu acho, mexicano não está certo aí. Se eu fosse o fim do que não seja 왕ิoso, é muito YouTube. Mas eu nunca acho. Tudo isso aí é tanto um soro 변 involvemigo. Obrigado.